Oi, eu sou a Luziana Lully Brasil, no Canadá, em Edmondo Alberto, onde costumava ser frio, mas hoje, sinceramente, só Deus na causa, viu? A sensação tá 38, a temperatura tá alta, viu? Eu tenho um oftalmologista pra ir hoje, mas sinceramente. Mudei o óculos, tá vendo? Não escurece no sol. Ai, tá demais hoje. Eu tive que me esconder atrás aqui do banco, no ponto de ônibus. Tô de sombrinha. O ônibus tá pra vir em 6 minutos, 7 minutos, por aí. Mas tá demais, né? Não tem como mostrar a temperatura a vocês, né? Então, é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquem-me esconder. Se eu passar mal, eu conto a vocês. Olá, moleque de casaco. Eu que sou do Brasil, tô com calor, imagina ela com aquele casaco. Menino, daqui a pouco dá um demais. Oxe, doido, é? Tem um cara que passou pra ali, todo de preto, calça preta, camisa preta. Não sou brinacenada, tem de olho. Menino, eu passei mal, passei mal no ônibus, que um jeito, tudo de pronto. Não andou na nuca, não andou na nuca. Tomei água toda, tava a minha banana. O motorista não liga o ar-condicionado, peguei o ônibus que demora mais. Jesus Cristo. Seriamente. Graças a Deus, tô bem. Vou comprar mais água, né? Porque se todo motorista for assim, vai ser triste. Agora o ventilador só pra ele, né? Então, é isso. Aqui tá, fresquinho. Tá, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Não já passei tão mal no meu nome, hein? Passei, já. Passei outro dia ali, quando tava voltando pra casa. Mas aqui, não é de ontem, não é demais. Eu tenho uma aula pra vocês. Pra vocês aprenderem pro resto da vida. Eu vim aqui no TD, banco. No banco, sei lá, trade, não sei o que. Esse banco aqui. Semana passada. Eu tinha errado minha senha. Várias vezes, né? Mas aí eu perguntei pro meu marido qual é a senha, porque o cartão é dele. Mas eu tenho, ele me deu um cartão do cartão, do banco dele. Enfim. Abriram a conta junto com a dele. Aí, eu vim depositar o dinheiro que o governo me deu. Vai tá aqui. Deixa eu mostrar aí. Tem nem como eu mostrar. Acho que eu perdi o papel de novo. Aqui. Aqui, eu depositei. E eu recebi de novo o dinheiro do governo, não sei porquê. É 337,50. Aí eles, na outra vez, foi 170. Aí eles disseram, até olhar aqui o número da conta, se ele depositou. É, tá aqui. Aí o cara disse pra mim, insistindo pra mim, sobre um cartão, cartão, cartão. Eu disse, não, eu não quero cartão. Não quero cartão. Eu quero, é, só desbloquear isso aqui. Porque foi, eu misturei, tem um monte de senha na cabeça, enfim. Aí ele disse, ah, você tem que trazer um comprovando de residência, duas identidades, não sei o que. Eu digo, pra desbloquear tudo isso. É, precisa disso. Aí eu liguei pra um banco. Me disseram que era só a identidade, ponto. Eu digo, esse cara queria me enrolar pra eu abrir uma outra conta. Como ele queria tanto que eu pegasse um cartão, visa, um cartão de crédito. Ele queria fazer eu tirar um cartão de crédito contra a minha vontade. Então fica a dica a vocês, viu. Pra desbloquear uma senha, você só precisa da sua identidade e saber a senha. Entendeu? Tá, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Obrigada por ter assistido. Beijos. E fiquemos com Deus. Vivendo e aprendendo. Eu passei mal na vinda pra cá. Eu acho que eu vou comprar água antes de sair. Que eu já tô doendo bem aqui, né. Tá do calor. O calor tá demais hoje. Então assim. Deixa eu ver aqui pra dizer pra vocês. Quanto é que tá a temperatura exatamente. Tá demais hoje aqui, né. E o povo acha que não existe global homem, né. É, tô sem internet. Aí. Pra pegar a internet aqui da London Derry. Ainda agora eu tava com a internet da London Derry. Foi tanta coisa que eu peguei pra poder... Desbloquear essa senha. Vou dizer a vocês. Trinta e quatro. Trinta e quatro. Sensação. Trinta e quatro. Quando o ônibus tava mais. É isso? Vamos lá, sentou. Chegou de novo lá. Eu tenho esse aqui. Tá, isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. O povo parece que faz questão de chegar perto da pessoa. Eu vim aqui atrás de água. E apareceu o que que eu vejo. Limão e ralapinho. Limão com pimenta. Essa é a novidade. Limão. É suco, né. De limão com pimenta. E que tem chá também de lavão. Tem um velho ali que tá se segurando pra soltar um despeito. Aí eu peguei ele no pulo. Mas eu fiz que não vinha. É isso. Eu vou procurar água. Senão eu vou levar um strike nessa brincadeirinha. Eu tava voltando ali do No Free Us. Antes de completar. Aqui foi o lugar que a gente ia... Aquele cara que tá sentado ali. É de óculos. Só que eu não posso gravar a cara dele. Foi ele que vendeu o serviço de internet pra gente. Dizendo que ia ter duas caixas pra... Televisão. Né. Pra poder usar duas televisões. E no final era mentira. Foi só pra vender o produto pra gente. Fiz de água. Mas voltando. Eu tava entrando ali. Aí um senhor que é cri... Cri é um grupo de indígenas. Ele me perguntou se eu sou cri. Mais um. Mais um. Não é novidade não. Aí eu disse a ele que a família da minha mãe tem nativos, né? Mas que eu não sou nele. Hoje em dia tá tudo misturado. Que a pessoa até confunde. É isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Vou pra casa. Comprei aqui um suco de... Manga. Muito doce. Eu devia ter comprado água mesmo. Mas eu imagino que... Era melhor pra não passar mal de novo. É isso. Tô perdida de novo. Eu vou ver se eu acho... A loja que eu entrei. Da outra vez. Pra poder voltar. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus aqui. Aqui é a biblioteca. Não tem vaga de trabalho. Mas não tem pra... Pra pouco... Não é não. Não tem... Pra quatro horas de trabalho. É isso. Pronto. Pra completar o vídeo de hoje. Eu ia saindo ali. O cara tentou me vender... É... Celular da Telos. É... Celular não. É... É... Serviço do telefone... Móvel. Telos. Eu não quero nada. Eu disse a ele. Porque ele disse. Mas eu não quero nada. Deixa ele falando só. E... Deus deu uma troca aqui, ó. O céu tá nublado. O sol tá começando a sair ali. Mas o ônibus já vem ali. Então eu agradeço a Deus. Por... Essa... Trégua que lhe deu. Tá quente demais. Não é? Essa bondade que Deus fez. Tá? Alguma coisa eu tenho que aprender. Eu tenho que ensinar. É... Nunca passei tanto calor, não. Então é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos. E fiquemos com Deus. Vou pegar o ônibus. Se tiver mais alguma notícia, eu ligo a vocês. Agora eu vi um raio pra ali, ó. Chega, desenhou. Desenhou no céu, ó. Logo, logo vai... Caiu outra. Só que a distância do raio pra o som... Foi rápida. Não demorou não. Vai ter outra. Tô apontando pra lá pra vocês verem. Olha, a chuva caindo pra lá. Vai cair chuva, pelo menos, né? Graças a Deus. Mas não é bom estar aqui, não. A nuvem tá só concentrada aqui, ó. A nuvem só aqui. No resto... Ainda não fechou, não. Isso é de mão toda. Só aqui em cima de mim. Aqui é uma estrada com... É, porque ali é autoestrada, aqui também é autoestrada. Só que atravessando o Rio 50 é que não é autoestrada. Tá bom, vou parar de gravar, porque... Vai demorar muito um raio pro outro, eu acho, né? É isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e ficamos com Deus. Se tiver outro raio, vai dar pra gravar, porque... É imprevisível, né? Acho que tá aqui, tá, né? Tchau, tchau, tchau.